Vamos falar um pouquinho também sobre a comemoração de Evandro Leitão após o resultado das eleições aqui em Fortaleza. O prefeito eleito da capital, Evandro Leitão, agradeceu o resultado das urnas que o levou à vitória com 50,37% dos votos neste domingo. Em discurso a apoiadores, o petista ficou rouco e chegou a passar mal. Fontes do povo lá no Comitê Central do PT, na Avenida Washington Soares, afirmaram que ele ficou pálido e foi auxiliado pelo ministro Camilo Santana do PT e outros apoiadores no palco. O candidato, bastante emocionado e também suando muito, entrou no carro para aliviar o calor e beber um pouco de água. Houve uma queda de pressão. As fontes do povo declararam que o lugar estava bastante quente e lotado de pessoas. As imagens aí ao lado mostram isso. O cenário foi confirmado pelo próprio Evandro em entrevista a jornalistas, abre aspas. Estava muito calor e também muita emoção. Não foi nada demais, tudo tranquilo. Evandro demonstrou gratidão às pessoas que depositaram esperança em sua campanha, além de seus apoiadores e familiares. Ele afirmou que isso dava forças e confiança na vitória. A gente vai então acompanhar um trecho desse discurso, o momento que Evandro Leitão interrompe a sua fala, passa mal, depois é levado ali para um carro. Chega ainda a conceder entrevista coletiva. A gente tem também o momento dessa entrevista, mas vamos primeiro com esse discurso. O discurso da vitória de Evandro Leitão, novo prefeito eleito de Fortaleza. Isso é que está do meu lado. A minha esposa, os meus filhos, os meus irmãos, a minha mãe, toda a tua família. A minha esposa, a minha mãe, toda a tua família.